Olha Sérgio, não faças como o Rui, estás a ouvir? Quando fomos pescar o carro e dando modo de cabo do carro, não conseguimos meter marcha atrás. Olha, marcha atrás é pesquisar, é puxar, não, se calhar estás em quarta. E olha outra coisa, não tem quinta. É como uma quarta aqui. Olha, vai, vai, vai. E aí 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 Estão bem com o Iphone. Isto é uma produção que nem a Hollywood já vive nesta. Isto é feito. Estrela. Só em Sanfis é que há produções destes. Pobre o chapéu. Mas é mesmo a sério? É o mesmo na cabeça, é o melhor. Qualqueria é o melhor. Ele está nervoso? Está. Coitadinho do Serginho. Ele passou os últimos dias, quando estava ali no sofá no outro dia, a dizer assim, tu vais? Ainda não te arrependeste? Sim, mas não. É bom que a tua padrinha irá pedalar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.